Nós já estamos de volta com o Redação Novo Tempo na sua rádio e na TV Novo Tempo, é isso mesmo, a gente está ao mesmo tempo aí nas duas mídias, muito obrigado pela sua companhia. Inclusive, agora nesse bloco a gente vai falar sobre a candidatura do doutor Ben Carson, ele é muito conhecido internacionalmente, a gente lançou até uma pesquisa aí informal no Facebook, perguntando a sua opinião a respeito disso. Muita gente teve uma enxurrada de participações, as participações vão rodando aqui na tela, bom, quem está na rádio não vai poder acompanhar assim, mas pode entrar no Facebook e ver as discussões que foram geradas por causa disso. Isso aqui, Ben Carson anunciou a entrada dele na disputa pela indicação republicana para as eleições presidenciais americanas de 2016. Ele é um neurocirurgião reconhecido internacionalmente, é considerado o mais anti-Obama de todos os pré-candidatos e apesar de não ter experiência política, ele ficou conhecido por causa de declarações polêmicas e consideradas bastante conservadoras. Esse, inclusive, é um ponto bastante importante para ser discutido aqui por nós, porque essa questão de Ben Carson não ser político, ele não tem trajetória política nenhuma, nenhum envolvimento com a política até então, até pelo menos naquela declaração que ele deu, a primeira talvez polêmica, estava do lado de Obama numa declaração no café da manhã e falou algumas coisas, ele fazendo críticas, o que é normal e é aceitável fazer críticas ao modelo do governo vigente, mas fez críticas bastante duras contra, principalmente, o modelo de saúde do Obama. É uma situação que o colocou em evidência primeiro, né? A gente estava comentando, né, Wagner, aqui antes de entrar o bloco, a gente considerou a atitude deselegante, ele era um convidado ali, tudo bem que os Estados Unidos têm essa questão da liberdade de expressão, mas foi num tom deselegante para o momento, né? Sabe o que eu acho? Não tem condição de uma pessoa que está tão fundamentada na área da medicina, um expoente da área de medicina como ele é, não criticar o ObamaCare e tudo mais. Agora, o ponto é, até onde ele foi com essa elegância ou falta dela nesse processo, né? Só que eu fico pensando quando eu vejo essas coisas políticas, o trabalho de marketing e o trabalho dos assessores políticos por trás disso, porque como o Hélio disse, ele teve notoriedade por conta dessas críticas. Então, é necessário, não tem uma trajetória política, ele não tem uma história política, é necessário que ele se lance em críticas para que, olha, ele tenha uma visão política, olha, se ele entrar, ele vai fazer as coisas diferentes e acaba dando uma notoriedade para que ele seja realmente notado, né? Eu acho que, na verdade, o doutor Ben Carson, ele é, nos Estados Unidos, um verdadeiro American hero, né? Um herói americano. Ele foi uma criança pobre que tinha uma mãe que o pai abandonou quando ele era muito pequeno, que trabalhava como limpando casas para ele e para o irmão estudarem e ele, né? Foi fazer medicina e depois fez a primeira cirurgia com gêmeos siamenses. Então, assim, ele é um exemplo de uma criança que, aparentemente, não tinha possibilidade nenhuma de ter sucesso. E pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, por ter uma mãe que sempre estimulou, né? A estudar na educação dele, ele conseguiu realmente se destacar e fazer coisas incríveis. Então, o povo americano olha para ele com muito respeito, né? Então, ele aproveitou desse fato, desse respeito que a nação tem, desse reconhecimento, e começou a misturar com essas questões políticas. E isso, não posso dizer que manchou a reputação dele. Eu não acho que chegou a manchar. Mas eu acredito que muita gente ficou incomodada. Porque, assim, nossa, a gente olhava para ele com essa visão. Tipo, uma pessoa que venceu na vida, um herói que se deu bem nessa área da saúde, salvou muitas vidas. Agora, você vem discutir política, talvez dessa forma que a gente estava falando que foi até um pouco deselegante, chamou bastante atenção. Mas eu, particularmente, acho que ele tem poucas chances, né? Porque ele está concorrendo ali com senadores, com pessoas que já vieram de outros cargos políticos, tem muito mais experiência. E o Partido Republicano também passou por um período muito negro, depois da saída do presidente Bush e toda essa questão da guerra e tudo, da crise nos Estados Unidos. Então, eles precisam de um candidato muito forte que consiga reestabelecer a confiança do país no partido. Aliás, os posicionamentos políticos do Ben Carson talvez sejam até uma questão de destaque. Porque ele é muito agressivo quando fala contra os programas sociais do presidente Obama e ele também tem uma posição fortíssima e conservadora com relação a outros temas que são palpitantes na sociedade americana, né? Homossexualidade, por exemplo, enfim. Então, será que não é o momento, justamente, que alguns americanos, pelo menos alguma parte da população, esteja esperando de alguém que tenha uma visão diferente dos fatos e um modo diferente de se portar? Eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de falar, mas não é respondendo a tua pergunta, porque nessa... O Elio faz uma pergunta e aí o povo não pode ter uma resposta. Exatamente. Mas eu vou deixar algum de vocês responder, porque o que eu quero colocar para mim é uma coisa que, como o Elio colocou no começo, a produção do programa colocou um post perguntando o que as pessoas acharam, né? Ouvintes e telespectadores da Novo Tempo acharam da candidatura, pré-candidatura do Ben Carson ao Partido Republicano, presidência da República dos Estados Unidos e... República, não república, República dos Estados Unidos. E muitos comentários choveram ali e alguns me incomodaram muito, eu queria comentar dentro disso, mas eu vou deixar a tua pergunta ser respondida por um deles. Sim, porque a gente até esqueceu a tua pergunta. Eu nem sei o que eu perguntei, mas... Não, é porque assim, uma coisa que o pessoal falou muito, e de certa forma é o que chama a atenção de muita gente nessa candidatura do... dessa pré-candidatura, na verdade, do Ben Carson, é que assim, ele é cristão, ele é um adventista do sétimo dia, então muita gente se questiona algumas coisas sobre isso, e ainda mais a gente a Novo Tempo, sei lá, 90% do nosso público, de alguma maneira tem alguma crença do meio cristão, ou enfim, e aí muita gente se questionou isso. Será que está certo uma pessoa que é cristã se misturar com política, uma série de coisas? E de certa forma isso me incomodou muito, porque no meio de vários comentários que tinham lá, e talvez o pessoal da TV, da rádio não vai conseguir ver, mas pode entrar, como você falou, no Facebook, algumas pessoas colocaram umas coisas que pra mim, de verdade, soam muito como grandes besteiras, porque as pessoas tentam usar supostamente a Bíblia pra defender um ponto de vista que não tem base bíblica nenhuma, entendeu? Lógico, a gente não é um programa teológico aqui, mas somos jornalistas cristãos, então se as pessoas estão usando o critério ele ser cristão e política, a gente precisa discutir isso aqui também. Então assim, frases surgiram ali, né? Política não deve fazer parte da vida cristã, não tem como alguém ser presidente de qualquer nação que seja e se manter fiel aos princípios, ou política não é para o povo de Deus. Então assim, de verdade, eu leio esses comentários... Então José do Egito, ele era o quê, gente? Então, me dá vergonha a ler, de verdade, porque eu olho pra isso e falo, gente, como alguém pode querer usar uma base bíblica pra falar uma coisa, sendo que não tem base bíblica nenhuma? E é o que você falou, por exemplo, José do Egito, ele foi vice-governador do Egito, que na época era a maior nação do planeta, mais poderosa do planeta. Daniel foi conselheiro de dois grandes reinos, impérios que dominaram o planeta e que de certa forma eram dois impérios inimigos, ou seja, ele não vendeu os princípios dele e de certa forma isso foi o ponto principal pra ele ser conselheiro em dois impérios que se odiavam, né? Um superou o outro e tudo mais. Você olha, Salomão foi considerado o homem mais sábio do planeta. E ele era o quê? Ele era um ermitão que ficava no alto da montanha, só floução? Não, ele era o rei de Israel, ele era um político. Então assim, sabe, as pessoas falam muita besteira sem buscar realmente saber qual é a verdade. Eu acho que a confusão que acontece aí é a seguinte, a gente tá nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Como cristão, a gente acredita nisso. Agora, enquanto a gente tá aqui, a gente tem que fazer o nosso papel como cidadão. E não adianta, não tem como a gente viver de uma forma apolítica, porque a gente vive num mundo onde a política é que organiza a forma como a gente vive. Então a gente tem que pensar politicamente. Agora, a confusão tá aí. Não necessariamente as igrejas precisam ser lugares onde a política aconteça. Então, embora Ben Carson seja Adventista do Sétimo Dia, não quer dizer que a igreja Adventista do Sétimo Dia esteja apoiando a candidatura dele, que ele vai ser o presidente americano Adventista do Sétimo Dia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja Adventista não mistura política com religião. Agora, isso não quer dizer que nós, como cristãos e como cidadãos, não possamos entender de política, conhecer o momento que a gente tá vivendo. Teve bom, Wagner, você tocar nesse assunto, só pra deixar claro, não sei se o Leite ia falar, que a igreja Adventista deixou uma nota oficial, divulgou uma nota oficial. Então, pro pessoal de casa, pode acessar, procurar aí no Google. Tem uma nota oficial da igreja Adventista do Sétimo Dia, mundial, falando a respeito disso. Mas o Hélio lançou uma pergunta e acho que o tempo dele tá acabando. Tá acabando, eu não lembro agora a pergunta. Mas essa discussão que o Leite trouxe é interessante. Só deixa eu fechar aqui, essa aqui, porque muita gente fala essas coisas que você disse, Leite, mas com aquela ideia assim de que, ah, é difícil se manter honesto, íntegro, dentro da, quando você se envolve com a política e tal. Mas isso a gente pensa aqui porque a gente tem o costume de ver a nossa representação política tá sempre envolvida em algum tipo de escândalo e tal. Mas, por exemplo, falando dos Estados Unidos, porque tem essa questão de estar sempre envolvido em guerras. Os Estados Unidos é a polícia do mundo, então tá sempre interferindo na relação internacional de outros países e tal. Então, talvez por isso, algumas pessoas façam essa confusão e digam logo, então, pra não haver nenhum problema, tem que ficar isendo. O que está absolutamente errado, porque a política faz parte do dia a dia. O ônibus que você pega de manhã é política. A comida que você compra no mercado tem a ver com, tudo tem a ver com política. Mas, Gélio, deixa eu falar rapidinho aqui, o Wagner fala na minha sequência, que ele foi muito cavaleiro agora. Talvez isso seja pelos maus exemplos que a gente já teve, experiências ruins de alguns cristãos e até mesmo adventistas, que foram pra política, partiram pra política e, infelizmente, realmente o barco naufragou. Isso é uma visão muito pequena sobre política. Claro que existem políticos corruptos, mas não quer dizer que são 100%, né? Não, existem políticos corruptos, existem jornalistas corruptos, existem enfermeiros. Existe tudo de corrupção porque a pessoa é corrupta. Quando você vende um produto e não dá uma nota fiscal pro cliente, você tá sendo corrupto. Sim, quando você pega a cadeta do trabalho e leva pra casa, você é corrupto não. Mas eu não falei corrupção, entendeu? Nesse exemplo que eu dei, eu só falei questão de cristianismo e política. Agora eu vou falar uma coisa. Uma pessoa como o Ben Carson, que é um cara que aparentemente já conquistou tudo o que ele poderia querer. Não faltava mais nada. O poder, o prestígio, respeito, o que levaria esse cara a querer ser, esse cara, desculpa, o que levaria esse homem, né, a querer concorrer a presidente? Eu acho, sinceramente, que ele deve acreditar que as ideias dele, que as propostas dele, são relevantes e podem ajudar muitas pessoas. Talvez sim. Eu não consigo enxergar um outro motivo. Eu acho que o que pode ajudar a responder isso é a frase que tá no próprio site, se alguém for entrar no site do Ben Carson agora, bencars.com, e tem umas coisas lá, é a frase que ele usou, inclusive ele pegou de referência da Margaret Thatcher, que foi uma ex-primeira ministra do Reino Unido, que ele falou assim, a frase é dela, mas ele tá usando o site dele. Ele fala assim, eu estou na política por causa do conflito entre o bem e o mal, e eu acredito que no fim o bem vai triunfar. Eu acho que ele acredita exatamente nisso, e eu acho que ele tem liberdade pra fazer isso, né, claro. Eu acho que ele quer deixar a contribuição dele de uma forma mais ampla, né, que talvez, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele vivenciou, que ele percebeu, tanto como médico, né, acho que a preocupação dele é muito na área da saúde, que é um enrosco mesmo nos Estados Unidos, da saúde pública, eu acho que ele quer realmente poder contribuir e que muitas pessoas tenham, possam usufruir dessas contribuições. Agora ele tem noção que é muito complicado, que tem outros pré-candidatos, que tem outras pessoas com forças políticas muito maiores que vão estar concorrendo pra essa vaga e que a chance dele é pequena, mas eu acho que ele quer que a voz dele seja ouvida e que as ideias talvez sejam ouvidas, talvez um desses candidatos aí que entrem consigam pegar algumas das ideias e implantar, quem sabe. Ou convidá-lo pra fazer parte do seu governo, então eu acho que ele tá tentando abrir portas pra trabalhar em cima de um problema que deve ter incomodado ele a vida toda. De algum jeito, é verdade. Bom, a gente tem que fazer um intervalo agora e depois você vai acompanhar aqui que número de mortos pela polícia militar em São Paulo é a maior dos últimos 12 anos, é o maior, o maior número em 12 anos no primeiro trimestre. Depois do intervalo, esse assunto entra em pauta aqui no Redação Novo Tempo. Até lá.